Música De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho da eleição dos representantes da Corte da nossa Festa do Leite, aqui na companhia do professor João Edno. João, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano, todos da Educadora. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de levarmos as informações do Colégio ABE e também do concurso que vai eleger essa Corte da 43ª Festa do Leite. Também aqui na companhia da professora Lúcia, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Eu que te agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Bom, João, a ABE já vem nessa parceria há alguns anos. Quanto tempo está sendo feita essa organização pela ABE? Nós temos aí já mais de 20 anos realizando o concurso da Festa do Leite, outros eventos aí da cidade. Então, nós já temos essa tradição de realizar este concurso. E dessa vez que retomou, a Prefeitura voltou a fazer a Festa do Leite nesse ano. E através do Departamento de Turismo nos convidou para realizarmos novamente esse concurso, que para nós foi uma grande honra de podermos continuar a realizar conforme os moldes anteriores com os participantes, como eles já têm esse conhecimento e essa tradição. Então, nós estamos já com tudo pronto, regulamento disponibilizado, inscrições abertas lá no Colégio ABE, com a possibilidade aí de todos os rapazes, os moços, as moças, com idade entre 16 anos e 28 anos, para se inscrever lá na Secretaria do Colégio ABE. Bom, professora Lúcia, é o primeiro ano aí à frente da ABE, né, pegando aí a carona no concurso, né, e tenho certeza que acho que o primeiro impacto é a expectativa dos participantes, né, e a procura que já começa na escola. Sim, tenho uma boa procura, umas moças lindíssimas, uns moços lindíssimos, e nós estamos a todo vapor, é um movimento, é uma loucura, isso para a gente é um prazer, né, estou como diretora, mas já trabalhei como professora, e esse é um momento nosso, é um momento da ABE, é um momento da festa do leite, então tudo é um conjunto, né, e para a gente sempre é um prazer participar de tudo isso. Perfeito. E João, quando se pensa nessa questão da expectativa do concurso, a gente muitas vezes vê que não é uma expectativa só do participante, né, mas da família, dos amigos, acaba reunindo um grupo aí em torno da proposta. Envolve a família, né, porque quando um dos integrantes vão participar, todos vão dar opinião, vão dar ideias, a forma da pessoa de participar, escolher, né, qual a melhor cor de roupa para aquela candidata, candidata ou para o candidato, porque nós estamos aí com a parceria novamente com o ateliê do Marcelo Hortali, que sempre nos acolhe, ele que tem uma tradição, faz roupas para os grandes eventos aí de todo o país, e ele disponibiliza uma grande quantidade de trajes para as moças, então quando elas vão até Barretos para escolher esse traje, tem uma gama de cores, uma possibilidade de escolha muito grande, e então todos querem participar, se a pessoa é mais clara, é mais escuro, conforme a cor, a cor da roupa também. São trajes de disputa mesmo, né, com trajes de rodeio, com roupas em couro, chapéu, bota, tudo assinado aí pelo Marcelo. E o Marcelo trouxe uma novidade também esse ano aí, que ele já prometeu, que a rainha vai ganhar aí um chapéu personalizado por ele, então quem ganhar, além de ganhar o concurso, vai ganhar aí um chapéu, um mimo, que a gente pode dizer assim, até uma relíquia aí, assinado pelo Marcelo Hortali, para ficar aí de lembrança aí para sempre, aí para quem for a rainha, no caso, desse ano de 2018. João, uma coisa que todo ano a gente cita, né, que é aí o dia da disputa, né, que é o da escolha das roupas, em que o pessoal vai lá para Barretos, em especial as meninas aí, as concorrentes, né, e tem aí a tradicional escolha das roupas. Esse é um momento importante, né, para concorrente, porque normalmente elas têm em mente um determinado modelo, a cor, né, e como são várias que estarão concorrendo, o que a gente faz? Tem um sorteio apenas da ordem de escolha, mas a quantidade, né, de trajes lá em Barretos, realmente supre, assim, as cores, aquela vontade daquela concorrente para ela não ficar sem o traje do jeito que ela queria. E lá em Barretos, como a gente fala, já é uma festa para elas, elas vão, nós estaremos levando, né, em parceria aí com a Prefeitura, no domingo, dia 3 de junho, lá em Barretos, no ateliê do Marcelo Hortali, a equipe dele vai atender a todos lá para a escolha, ajudar, inclusive, dar algumas dicas, né, conforme a forma física da pessoa, eles têm algumas informações para a escolha do traje. E isso nós estaremos fazendo aí no dia 3 de junho, levando todas as concorrentes e mais o pessoal da escola também que vai acompanhar para dar, assim, um suporte. Mas é um momento muito bacana para todos os que estão participando, né, porque já começa a sentir, assim, aquele clima, pegar o ritmo realmente do concurso, que é aquele momento de mostrar aí para os jurados tudo, aquela vontade e a demonstração de representar esse grande evento. Nós estaremos, inclusive, fazendo também algumas palestras para todas as concorrentes e os rapazes também, para dizer a eles, primeiro, a nossa instância turística, o que é ser uma instância turística, o que é representar uma cidade igual Batatais, e também o que é representar o grande evento que é a Festa do Leite. Porque a gente entende que é um evento que ultrapassa aí a região, envolve aí, conhecido já em todo o estado, né, Então, precisa ter o conhecimento do que é o evento Festa do Leite. E isso tudo nós estaremos fazendo tão logo termine as inscrições, né, que era agora em maio, no dia 25, é o prazo para se inscrever. Depois a questão é treinamento, são ensaios, informações, para aqueles que se tornarem os representantes, a rainha, duas princesas, a garota e o garoto country, que eles estejam preparados aí para recepcionar a todos na festa, autoridades, imprensa, e também falar sobre o evento, que é o mais importante, é saber aquilo que eles estarão representando. Uma questão interessante é ressaltar isso, né, é que não é apenas o concurso, o concurso é uma etapa dessa representação, né, João, desses dias todos aí de trabalho e dedicação junto à festa. Exatamente, tem aquele momento do concurso que aí envolve a habilidade, né, a presença de cada um, mas é tudo aquilo que estes que ganharão estarão representando. E aí, a partir daí, que eles serão, como qualquer outra pessoa que também representa a cidade, eles serão aqueles que representarão o evento. Então é importante saber, ter conhecimento, e isso nós vamos passar para todos, né, antes da realização do concurso, quer dizer que serão palestras, informações, que estarão enriquecendo aí o conhecimento de todos, antes da realização do concurso. E entre o dia 25, né, que é o encerramento, 25 de maio, hoje nós estamos aí, uma média de um mês do encerramento das inscrições, até a realização do concurso, que será no dia 16 de junho, é essa preparação. Eles tomarem conhecimento, treinarem, né, nós vamos dar dicas de formas de desfile, quer dizer, tem uma equipe aí que vai acompanhar todas as concorrentes e os concorrentes, né, que são os rapazes aí que vão concorrer aí ao garoto country também. E é interessante colocar isso, né, porque não é simplesmente um desfile, é um desfile com uma plástica, com uma estética voltada aí ao country, né. É, sempre nós procuramos informar, as pessoas às vezes estão acostumadas a desfile de moda, desfile de lojas ou de outras maneiras, como normalmente se acontece um desfile. Esse, ele é diferente, porque tem todo um traje, tem uma representação, e tem até mesmo uma certa encenação de maneira de desfilar, para se apresentar aos jurados. Então, isso é o que vai valer muito no momento do desfile, naquele momento de se apresentar aos jurados, porque aquela forma, aquele conjunto, o concorrente, com o traje que ele está e a forma dele se apresentar, é que vai demonstrar, ele está preparado para ser realmente um representante de um evento igual à Festa do Leite. Bom, vamos falar do perfil, né, quem pode participar ou não do concurso? É, a questão é, para concorrer, alguns requisitos, isso já está em regulamento, né, que nós já disponibilizamos em nosso site, tem lá na Secretaria também do Colégio ABE, se procurar o Departamento de Turismo também. Então, nós colocamos da seguinte forma, pode participar os integrantes com idade entre 16 e 28 anos. Se, por acaso, já nos questionaram, perguntou, a concorrente ou o concorrente tem 15 anos, se fizer 16 até o mês de julho, que é o mês do evento da Festa do Leite, pode participar. E a idade máxima aí de 28 anos também, por ocasião da festa. Esse é o requisito inicial de idade. O outro requisito é, tem que ser morador de Batatais, comprovando com documentos. Mora em Batatais, está nessa idade entre 16 e 28 anos, pode participar, concorrer aí as moças, a rainha, ou os rapazes aí, a garoto, calma. São os dois requisitos principais, idade e residir em Batatais. Perfeito. E esse vínculo com a cidade, né, é o que a Ana Júlia está perguntando, tem que ser residência mesmo, não pode ser, por exemplo, alguém na região que estude aqui. É, nós já tivemos esses questionamentos, ao contrário, pode. Tem muita gente que mora em Batatais, os pais moram aqui e a pessoa estuda fora e retorna sempre para Batatais. Neste caso, pode. Ao contrário, ainda nós não estamos, não está constando em regulamento a possibilidade, porque a preferência é que sejam realmente famílias que residem em Batatais, né. Então, a pessoa tem a residência fixa, os pais moram aqui, por acaso, às vezes, tem muitos estudantes que viajam ou que viajam todos os dias ou que viajam periodicamente retornando a Batatais. Esses podem, são estudantes, não é obrigatório ser estudante para participar do concurso, mas a questão residência, a família, ter a residência fixa em Batatais, esse é um requisito básico e importante aí para participar do concurso. Perfeito. Na questão específica aí, né, João, das roupas, porque tem um aluguel para isso, né, como é que fica a questão dos custos, normalmente a gente vê aí as meninas, os participantes, arrumarem patrocinadores, isso ainda vale? Correto. Nós fornecemos a todos que retiram a ficha para inscrição um documento que ele pode solicitar o patrocínio. Esse patrocínio vai ajudar a questão de custear, né, fazer o pagamento aí da roupa, que é direto para o ateliê do Marcelo Hortali e fica a custo zero para quem conseguir o patrocínio. Isso é divulgado no dia do concurso, a empresa que é a patrocinadora, porventura essas pessoas, os ganhadores vão divulgar, aqueles que o apoiaram, inclusive, né, com... Tem gente que patrocina além da roupa, né, que dá também aí para as moças cabelo, maquiagem e outras partes aí que também faz... Compõem aí o concurso. Mas nós fornecemos aos concorrentes um documento para que ele possa solicitar aí as empresas, muitas empresas de batatais, a gente agradece, inclusive, ao apoio dessas empresas para estas jovens e os jovens aí concorrentes para o concurso da Rainha Festa do Leite. Porque, fazendo assim, mais gente tem a possibilidade de participar com as roupas que dão uma igualdade, né, nós falamos que as roupas do Marcelo proporcionam uma igualdade para todas as concorrentes, diferente se cada um tivesse que concorrer com roupas próprias, que aí você poderia notar alguma diferença em trajes, então não tem. Com as roupas do Marcelo será uma igualdade. Todos concorrerão com um traje igual, com a disponibilidade aí e a possibilidade de ganhar em igualdade. E o custo pode ser zero caso a pessoa consiga aí esse patrocínio, né, parcial ou total das empresas da cidade. Perfeito. E, professora, tem essa participação grande aí da cidade, né, com os apoiadores, e isso também é interessante, né, porque é um espaço para aquela marca, para aquela loja, para aquela empresa colocar aí em evidência a sua marca e quem sabe mais em evidência ainda, né, com a sua candidata ou seu candidato ganhando aí a disputa. É um momento de divulgação, né, vamos supor, a minha empresa está ajudando a Maria. Olha que maravilha, né, e representado, um ser humano representando uma empresa. Então, eu acho isso muito legal e o evento, né, acolhe isso muito bem. E acho que isso é muito muito bem-vindo no momento, né, acho que vem de encontro com a nossa proposta, né, a proposta do Marcelo também. Então, une tudo ali. Eu acho que fica bem legal esses patrocinadores, as meninas, acho que tudo é válido. Sem dúvida. E a gente sabe, né, João, que muitas vezes você tem um patrocínio, né? Sim. Muitas vezes, muitas vezes a família se une e tem aquela ideia, a mãe tem aquele sonho que a filha participa e acaba patrocinando a roupa da filha, que, eu digo assim, se for comprar todo o traje, o que se paga no aluguel é como se fosse o custo de uma bota ou se colocar uma bota e um chapéu e comprar isso é muito maior do que o valor do aluguel que está pagando por todo o traje. Nós temos, para se ter uma ideia, vem tudo lacrado quando a pessoa escolhe o traje lá em Barretos e, então, vem todo o traje, chapéu, bota, completo e são trajes caros, são trajes que, se for mandar fazer, eles começam em valores na média de 3 mil reais, para se ter uma ideia. Então, a pessoa vai pagar apenas uma taxa de locação desse traje. Já teve traje aqui das meninas que escolheram em anos anteriores, que foi a primeira, primeiro uso e, quando eles falaram para a gente, tinha traje acima de 8 mil reais que elas estavam usando. Então, para nós, como organizadores, e todos esses trajes também ficam em responsabilidade nossa também. É para nós também, assim, um cuidado que nós temos e o cuidado que tem o Marcelo e o ateliê dele com a nossa escola, porque realmente ele faz um valor de aluguel que é só para nós aqui em Batatais. Então, eu digo que nós temos que agradecer essa parceria dele. Ele ficou muito feliz com a volta aí da Festa do Leite e, se tudo der certo, ele também já diz que tem vontade, quer estar presente para que, no momento de agraciar aí a rainha com o chapéu dele, com a personalização dele, ele mesmo faça a entrega junto com a faixa aí que será passado pela rainha da 42ª, que foi a última vez que nós realizamos o concurso, que foi em 2016. A rainha, então, da 42ª, junto com a corte daquele ano, vai passar a faixa para a nova rainha da 43ª, que é desse ano. A rainha, as duas princesas, a garota e o garoto country. Falando um pouquinho da própria ABE, né, professora? Sim. Está com o concurso aí, mas todas as outras atividades continuam? Todas as atividades firmes e fortes lá, né? Nós temos uma novidade para amanhã, quinta e sexta nós teremos uma feira, feira do livro, e vai ser o momento de nós estarmos apresentando os projetos que nós estamos fazendo no período da tarde, que é o xadrez, nós vamos apresentar a nossa turminha de xadrez, nossa professora é a Adriana Bonvini, nós vamos ter a apresentação do nosso coral, que é o professor Diego de Música, vamos ter uma contadora de história, que será uma surpresa, teremos também alguns, nós teremos um passeio no laboratório, que é a professora Irma e o Paulo Adolfo, que vai estar com essa moçada, mostrando o nosso laboratório, vai ser um momento de entrosamento, e nós esperamos a visita do colégio Washington Luiz, que é do vizinho nosso, então, convidamos a todos para essa feira lá na escola, e esperando todo mundo. Perfeito. Quando se pensa aí também na questão dessas organizações, das feiras, das ações, é uma maneira também de dar uma outra dinâmica na educação dos alunos, essa educação diferenciada mesmo. Sim. Você sabe que nós trabalhamos com o positivo, positivo requer comentários, e outra coisa, temos o positivo que isso é muito bom para os nossos alunos. Uma coisa que nós fizemos esse ano é o xadrez, a música, e nós estamos preparando nossos alunos para o Enem, então, nós estamos com uma professora, a professora Patrícia, preparando nossos alunos para o Enem, redações, e inglês também. Então, está bem gostoso, está bem dinâmica a escola, todo mundo trabalhando, um ajudando o outro. Nós estamos aí no mercado há 65 anos, nós estamos, temos do sexto ano ao terceiro colegial, nossos alunos, primeiro e segundo e terceiro colegial, temos o técnico em contabilidade, então, nossos alunos saem técnico em contabilidade. Temos uma parceria com o CIE, que aí, nossos alunos, vamos supor, já formam técnico em contabilidade, a Juliana, que é aquela graça de menina, já vai direcionando os nossos alunos, então, isso é muito bom para nós, é prazeroso, né? Por isso que estamos há tantos anos aí, carregando essa bandeira linda da contabilidade, vale a pena. Perfeito. João, voltando à questão do concurso aí, a gente falou da faixa etária, do perfil necessário, e a Renata perguntando a questão do patrocínio do custo, até qual data limite para levantar esse recurso? Ah, correto. As inscrições vão até o dia 25 de maio, então, esse é o período em que nós estaremos aí acolhendo as inscrições e também os pagamentos. também tem aquelas pessoas que patrocinam as candidatas, porque esse valor será destinado aí, entregue diretamente lá quando elas forem barridas, lá no ateliê do Marcelo Hortali. Dia 25 a gente encerra a inscrição, é o prazo para estar fazendo esse pagamento também. E muita gente utiliza aí alguma forma, um cheque, alguma questão assim que pode ser feito também para o mês seguinte que é, que vai ser entregue lá no ateliê. eles aceitam também. Nós só não podemos, no momento que vai provar a roupa, tem que estar ok, pago, é a única exigência lá do ateliê, porque ele faz realmente um valor aí para nós, que está aí no regulamento, o pessoal está acompanhando, e informação, é só ligar lá na Secretaria do Colégio ABE, das 8 da manhã às 17 horas, no 37612737, tem uma pessoa a todo momento preparada lá para dar orientação, ajudar, inclusive indicar aí a questão de patrocínios. Perfeito. E muitas empresas às vezes procuram a própria ABE, não tem candidato, eu quero participar, eu quero apoiar, já deixa lá. Alguns nomes, né? Isso. É, isso acontece, então a gente encaminha, sempre orienta para que a pessoa procure aquela determinada empresa, não que isso vai influenciar em nada a questão concurso, apenas se tem a possibilidade de alguma empresa, a gente indica apenas para a candidata ir conversar e a empresa em si vai, assim, patrocinar a parcial ou total aquela candidata. Perfeito. Professor, a gente falava a respeito dessa expectativa que gera nos alunos, né, da participação e etc., e não fica só na escola, isso é interessante, né, porque a gente tem participante de toda a cidade. Toda a cidade. A gente vê que todo mundo está procurando, né, há um interesse para representar essa garota, né, há um interesse muito grande, por isso que a gente se empenha tanto, porque há um interesse, né, e como o João falou, parece que nós já temos um know-how, né, João, vamos dizer assim, né, para fazer essa festa. O João estava até um pouco triste, né, mas agora retomou novamente, a equipe está toda empenhada para tomar força em tudo isso daí, né. Perfeito. João, para as pessoas que têm alguma dúvida ainda sobre a inscrição, podem passar pela BE, como é que funciona? Com certeza, é procurar, né, a secretaria que fica na Praça Nita Garibaldi, ali no centro da cidade, telefone, como falamos, 3761-2737, também no nosso site, colegiab.com.br, uma equipe pronta para tirar as dúvidas, tem o pessoal também lá do Departamento de Turismo para dar informações, fornecer regulamento, e tudo que a pessoa precisar de apoio, nós estamos aí prontos para ajudar. E a gente pede assim, né, todos aqueles que têm ideia, têm vontade, todos os jovens, os rapazes, as moças, as escolas estão sendo visitadas também, para a gente deixar essa disponibilização do concurso, para que eles também não fiquem para o último momento, assim, para tudo na última hora é mais difícil. Se procurar por hora, por hoje, por exemplo, até o momento de encerrar as inscrições em 25 de maio, significa que tem um tempo maior para conseguir patrocínios, para se preparar, então a gente indica aquilo que a gente já tem em mãos no momento, mas no final vai ficando mais difícil. Então, procurem, peguem as fichas de inscrição, já dão uma olhada no regulamento, as datas dos eventos que nós estaremos realizando, e então fica assim mais fácil e muito melhor para todas as moças e os rapazes aí que querem concorrer. Fica o convite aí para você aí, de 16 a 28 anos, que procurem a Secretaria do Colégio ABE e peguem a ficha de inscrição, se for menor de idade aí, no caso, tem que ter uma assinatura de um responsável, as pessoas maiores já não têm esse problema, mas os menores têm essa questão, então a gente já vai orientando toda a parte de documentação, o que precisa levar e já deixar aí agendado aí as datas quando a gente vai em Barretos, as datas dos treinamentos, das palestras que nós estaremos fazendo aí com todos. Perfeito. Professor, eu quero agradecer a participação com a gente, deixar o programa sempre à disposição e tenho certeza que o concurso vai ser mais um grande sucesso aí de realização pela BEI. Nós te agradecemos esse espaço, é um prazer sempre estar aqui e obrigado, tá? E apareça lá na escola. Com certeza. João, a gente agradece aqui a participação no programa, sempre a iniciativa aí junto ao concurso e com certeza nós vamos acompanhar todos os detalhes aí do concurso. Tá certo, agradecemos a todos a educadora, sempre parceiros nossos nos concursos, também deixar aqui registrado o agradecimento pela confiança mais uma vez da Prefeitura Municipal através do departamento, né, da Secretaria, Departamento de Turismo, nós estamos aí com essa parceria há um bom tempo e isso é muito importante para nós, podermos prestar esse serviço aí ao nosso município, a escola está sempre de portas abertas aí para todos da comunidade e também para a Prefeitura, todos os órgãos públicos aí que a gente puder fazer parceria e ajudar, nós estamos sempre prontos a colaborar e fica mais uma vez o convite, você aí que quer ser a rainha ou então princesas e o garoto e a garota country da Festa do Leite, a oportunidade e a vez é agora, não espere, até o dia 25 de maio a gente espera vocês para as inscrições e depois nós vamos treiná-los aí para concorrer de forma brilhante aí no dia 16 de junho numa bonita festa que nós estaremos fazendo aí para escolher essa corte da 43ª Festa do Leite. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo, né, na sequência eu recebo aqui a Betinha falando um pouco da semana Euripides Barçanufo. Nós voltamos já. Sexto bloco do Educador Entrevista, agora sim na companhia da Betinha aqui, obrigado pela participação com a gente, boa tarde Betinha. Boa tarde Luciano, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, viu? E boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Bom, mais uma edição aí da Semana Espírita da professora Euripides Barçanufo. Estamos na 29ª edição. 29ª, Luciano. Nós temos 44 anos de casa, né, de fundação e estamos na 29ª edição de comemoração a Semana que é nascimento, né, de Euripides Barçanufo em 1º de maio, né? A semana já tem toda essa tradição, né, Betinha? Começou com essa proposta de disseminar conhecimento e manter isso até hoje? Isso, essa é a principal proposta da semana, né? Porque quando nós falamos assim por causa do aniversário de Euripides não é uma simples homenagem. Em verdade, a proposta é movimentar a casa, né, pra que a gente possa divulgar, disseminar aí o conhecimento espírita. Que essa foi, na verdade, uma das grandes batalhas, né, de Euripides Barçanufo. Um dos grandes trabalhos dele foi esse, né, levar esse conhecimento da doutrina para todos. Perfeito. E quando se pensa na semana, né, nesses 28 anos anteriores, ela sempre foi muito rica não só na questão da informação como dessa troca até na questão cultural que vocês somam a semana também, sempre com uma gama de ações bem interessantes. Isso, nós temos aí, além dos palestrantes, né, que nessa semana nós aproveitamos para trazer palestrantes de fora, também para ter outros conhecimentos, né, que somam conhecimentos. Então, nós vamos ter aí palestrantes de Franca, de Sertãozinho, de Iguará, de São Paulo, né, então, que vem conosco aí nessa semana. Vamos ter também a Feira do Livro, né, acontecendo durante toda a semana. Então, assim, vamos participar também esse ano da Feira do Amor, que já fazia três anos que nós estávamos fora. Então, esse ano nós voltamos a participar da Feira do Amor. Então, nesse momento, é um momento, assim, de troca de experiências mesmo, né, que nós trazemos pessoas para poder fazer essa troca de conhecimento, trazer a sua visão, né, sobre a doutrina espírita. E também, né, quando se pensa nessa questão da troca aí, que sempre é realizada, né, do perfil, nós também percebemos isso, né, até as pessoas daqui, que estrearam aí, enquanto palestrantes, né, de um evento maior, na própria semana. É, também. Nós temos, assim, hoje, com a envolvimento maior da UZ regional e da UZ intermunicipal, então, todos os meses, nós já até temos, os nossos palestrantes são formados na casa, nós temos até jovens, jovenzinhos mesmo, né, que hoje são palestrantes, tanto na casa, quanto fora da casa, né, já fazendo palestras nas cidades da região. Então, nós temos aí, todo mês, esse tipo de troca também, né, de nossos palestrantes que vão para outras cidades, de outras cidades que vêm para cá. Hoje mesmo, à noite, nós temos um palestrante de Franca, né, o Wilson, que vai falar para nós aí à noite. E, no domingo, começam aí os outros ciclos, né, de outros palestrantes também que vêm aí falar conosco. Betinha, vamos falar um pouquinho a respeito da programação, né, quando começa a semana? Domingo, é domingo de manhã, né, começa com a palestra que nós vamos ter de manhã, é, às nove horas da manhã, né, é o Felipe Salomão que vai falar domingo de manhã, ele é de Franca, faz parte da UZ, né, regional de Franca, então vai ser lá no Centro Espírita, às nove horas da manhã, na rua Coronel Joaquim Marques, 334. Aí, no domingo mesmo, dia 29, às oito horas da noite, é a apresentação do coral, né, que é o concerto para a alma, que é, vai ter a apresentação do coral e convidados que virão de Ribeirão Preto cantar juntos também, são solistas também, né, que apresentarão músicas clássicas lá no, na sala Sérgio Laurato, no Centro Cultural, na Praça Barão do Rio Branco, às oito horas da noite. Aí, nós vamos ter, na segunda, às oito horas da noite, lá no Centro Espírita, é uma apresentação musical também, é o Alan Wilches, ele é tenor, ele hoje faz shows, né, em São Paulo, então tem aí todo um trabalho, uma orquestra, então ele canta e também, assim, traz um momento, nesse momento de música muito bela, né, vai ser no centro, às oito horas da noite, na segunda-feira. Na terça-feira, que é dia primeiro feriado, nós vamos ter a presença da Sílvia de Guará, né, que vem falar pra nós aí também sobre a Justiça, né, a Lei de Justiça, Amor e Caridade, então é às oito horas da noite no feriado, lá no centro. Na quarta-feira, nós vamos ter a presença do Dr. Pedro de Anne, né, que fará pra nós a palestra, né, e esse, a palestra, o tema dele é sobre Simão Pedro, né, que ele vem falar na quarta-feira, às oito da noite, e depois aí a outra palestra é no sábado, que nós vamos receber a Lívia de Franca, que é também do Centro Espírita Joana de Ângeles, né, e ela vem no sábado, às oito horas, lá no centro também. Aí terminamos, encerramos no domingo, dia seis, às nove horas da manhã, lá no centro, Espírita, e aí nós vamos ter, então, a palestra do Vanderlei, o Vanderlei de Sertãozinho, e vem falar pra gente sobre as oportunidades, né, no processo de regeneração, que é um processo de oportunidades, né. Então, de palestra, o ciclo termina, né, no dia seis, no dia cinco e seis, nós vamos estar participando da Feira do Amor, também, né, e também, durante toda a semana, lá no Centro Espírita, nós vamos ter a Feira do Livro. Perfeito. Pensando na questão aí de participação, né, a Lúcia, perguntando se tem algum custo, se tem que fazer a inscrição antecipada, como participar? Não, não tem custos, Lúcia, é um convite à população, né, também não tem exigências religiosas, né, então é pra espíritas, simpatizantes, pessoas que queiram conhecer a doutrina espírita, o olhar, né, da doutrina espírita nos ensinamentos de Jesus. Então, é aberto ao público, não tem que fazer inscrição, é só participar, realmente, chegar e participar, e assistir as palestras. Perfeito. quando se pensa aí em toda a estrutura da semana, a gente percebe que muitas pessoas acompanham há vários anos, né, tem essa tradição de acompanhar, que é o caso aqui da Rose, e coloca que ela aderiu e conheceu muito da doutrina espírita em função da semana. É, faz um chamativo, né, Luciano, a semana, ela tem sempre um processo atrativo, né, para as pessoas, nós divulgamos, é um momento que nós passamos a divulgar mais, porque muitas pessoas talvez nem saibam que existe, né, comemorações na casa espírita, e que nós temos um movimento aí bastante forte em doutrina espírita, né. Então, é um momento que a gente trabalha com uma divulgação maior, então, isso acaba, realmente, as pessoas passando a conhecer o centro espírita e a doutrina espírita através desses movimentos, né. Perfeito. Betinha, pensando também aí na questão do conteúdo, né, das palestras, também, sempre a semana procurando isso, né, para pessoas que já tenham conhecimento e para as pessoas iniciantes, então, tem palestras para todos e sempre com muita clareza de explicação, então, a pessoa consegue tomar esse conhecimento de uma maneira muito clara, né. É, isso até é uma coisa, assim, né, que as palestras, né, os conteúdos que são propostos na semana, ele é justamente para isso, para trazer, é o tema, né, entendendo Jesus à luz da doutrina espírita, porque os ensinamentos de Jesus, eles são espirituais, né, ele transcende a matéria, então, os conteúdos, eles trazem essa profundidade do olhar de Jesus e essa profundidade sobre a nossa condição espiritual, a nossa condição de ser espiritual numa experiência humana, né, encarnada, porque muitas vezes nós dizemos assim, o meu espírito, eu não tenho espírito, eu sou o espírito, eu tenho um corpo, então, esse é o espírito que fala, eu sou o espírito numa experiência terrestre, numa experiência encarnada, física, mas o meu patrimônio, eu sou totalmente espírito, totalmente espiritual, o que a doutrina espírita em todo o seu corpo de ensinamentos, ele nos traz a clareza sobre isso, sobre essa minha natureza espiritual e como natureza espiritual que eu faço parte desse cosmo, qual que é a minha relação com esse cosmo, qual que é a minha relação com a matéria, quais são os meus deveres, quais são os meus direitos, minhas obrigações, a que eu estou aqui, porque eu vivo uma experiência física, qual é a finalidade, porque muitas vezes só encarando a existência pela condição física, então nós vamos entender que nascemos para sofrer, porque todo mundo sofre aqui, em verdade o sofrimento ele é uma condição do ser encarnado, mas é condição da inferioridade que nós estamos, à medida que nós vamos galgando a evolução, nós vamos vendo em verdade que o sofrimento ele vai diminuindo, porque o meu olhar sobre a vida, sobre as dificuldades, ele vai mudando, então ao perder essa questão de sofrimento, ele está em relação com a nossa evolução espiritual, e eu estou na terra encarnada para evoluir, não é para sofrer, então esse olhar macro que a doutrina espírita nos dá. A Guilherme perguntando a respeito da questão dos livros, Betinha, como é que funciona o horário e se é um espaço para se adquirir com custo diferenciado. Tem sim, Guilherme, a feira lá começa às seis horas da tarde, o pessoal já começa a se organizar às seis da tarde, nós vamos ter lá também a máquina de cartão, a pessoa pode parcelar também o valor do livro, então a gente ganha esse período um desconto das editoras, então a gente repassa esse desconto, então é um momento que a gente procura trazer aí os lançamentos também, a editora que a gente está na parceria enviou muitos lançamentos outros livros mais lidos que as pessoas têm procurado e os clássicos que a gente procura trazer, então nós vamos ter lá mais de 600 livros, mais de 400 títulos e se tiver algum título também que a pessoa procura, a gente faz também pedido na editora. Perfeito, e quando a gente pensa em literatura espírita, tem uma gama gigantesca, né Betinha, eu acho que é um dos gamos que mais produz hoje no país. é uma bênção, porque o que a doutrina espírita ela tem de mais belo é o processo libertador, é o conhecimento, o conhecimento é libertador de consciências, então hoje nós vemos que a doutrina espírita é sem sombra de dúvida é a maior produtora de conhecimento, de livro, só do Chico, nós vamos ter mais de 400 títulos escritos por ele, então hoje nós temos acesso ao conhecimento de todas as formas, se nós não podemos aí ter um livro, comprar um livro, nós temos livro na internet para baixar gratuito da doutrina, a Federação Espírita Brasileira, ela dispõe aí uma biblioteca para ser baixado, para ser lido, então o acesso é assim, é libertador, estudar é libertador, então nós estamos de conhecimento, enquanto o ser ele vinha escravo, enquanto poucos conheciam, não existia muito escravo dos outros, você acreditava no que as pessoas estavam dizendo, e hoje eu entendo que assim, a luz da doutrina espírita, Jesus é o grande libertador, é o primeiro grande libertador com o conhecimento, ele veio trazer a boa nova, a boa notícia do reino de Deus, o conhecimento do reino de Deus, até então as pessoas não tinham isso, então os marcos quando nós tivemos ao longo da existência foi a imprensa, quando nós tivemos a instalação da imprensa na terra, nós tivemos o outro grande marco libertador do ser humano, se nós olharmos para trás e vemos que Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e reproduziu 50 obras à mão para que pessoas tivessem acesso ao conhecimento da Bíblia, que só era em latim até então, os padres só que tinham conhecimento, só que estudavam dentro da igreja, tinham conhecimento e as pessoas não, não sabiam nem o que estavam falando lá. Agora, quando ele fez isso, ele deu acesso às pessoas ao conhecimento do Evangelho. Então, olha que coisa maravilhosa isso, né? Aí nós tivemos a imprensa não é mais reproduzida à mão, mas o livro sendo reproduzido a mancheias para todo mundo. Então, todas as pessoas têm acesso a ler e entender por ela mesma aquilo que está escrito. Então, nós tivemos esforços enormes de pessoas, de missionários ao longo do tempo em todas as áreas, né? Para trazer o conhecimento à Terra. Então, quando nós tivemos um Chico Xavier reproduzindo mais de 400 títulos só por ele, então, nós vamos olhar o esforço do céu, o esforço máximo do céu em nos libertar da ignorância, né? Então, isso tem que ser olhado, isso tem que ser refletido, tem que ser meditado e a gente tem que aproveitar isso porque nós estamos no século do conhecimento, mas séculos das luzes também. expegar esse conhecimento e refletir, trazê-lo para nossa vida. Perfeito. Também é dispensar aí, né? O quanto a semana é propícia não só para as palestras, mas para o bate-papo depois, né? Em que a pessoa também tira dúvidas, os questionamentos, então tem muito dessa dinâmica ao longo da semana. Também. E ela gera isso, né, Luciano? E durante toda a semana também, nós temos isso, graças a Deus, na doutrina no Eurípides e Barçanufo, né? Muitas casas tem, mas estou falando da nossa casa, né? Nós temos lá aberto todos os dias às seis horas da tarde, então as pessoas podem procurar a casa espírita para tirar suas dúvidas, para perguntar. Muitas vezes as pessoas vão lá para tirar os seus problemas da sua vida e não simplesmente para serem espíritas, mas para tentar entender isso à luz, da doutrina espírita. Então todos os dias às seis horas da tarde, segunda a sábado, nós estamos lá, atendemos pessoas, né? Há pessoas ali para atendimento, tirar dúvidas, nós temos de segunda a sexta, das sete às oito da manhã, então a casa, ela procura ficar aberta a um espaço maior para que as pessoas também possam ter esse espaço lá, né? Para também conversar. E a semana, como ela já tem lá, a Feira do Livro, reúne um espaço maior, né? Então nós temos o pós às palestras também, então facilita bastante para as pessoas poderem também tirar dúvidas. Perfeito. Voltando aqui na questão da semana, né? Das ações aí, das palestras e da participação, a Renata perguntando a respeito da programação musical, se também não é necessário fazer reserva, só comparecer no dia. Só comparecer, Renata, não tem reserva, viu? É aberto, a porta é aberta ao público, tanto lá na apresentação do coral, né? Lá no Centro Cultural, é aberto ao público, então assim, é chegar e assistir, e participar mesmo, e prestigiar. Perfeito. Também a questão prática aí, né, Betinha, da agenda ao longo da semana, né? As pessoas que tiverem dúvida a respeito da programação, aonde encontram essa programação? Essa programação, ela está lá na nossa página também, né? Vocês poderão consultar lá na página do Facebook da associação, que a gente está colocando todos os dias ali a programação, além de estar o cartaz, lá está, né, o cartaz, mas também quem tiver dúvida pode ligar no telefone 37614319, que é da sede da associação, que também a pessoa ali vai dar informação sobre as palestras, horários, né, ela tem todas essas informações lá também, é o 37614319, mas também na página da associação oficina escola no Facebook. Perfeito. A Betinha, falando dessa programação, dessas ações, o André pergunta, né, como colaborar com a semana, né, existe a possibilidade de auxiliar aí na organização da semana? Existe sim, André, é só procurar lá na casa, se você quiser auxiliar lá na Feira do Livro, né, o Júnior, o Guedes, o pessoal está lá também organizando, se quiser nos ajudar lá na semana, recebendo as pessoas, enfim, nos ajudando na organização, é só nos procurar lá, é só chegar, nos procurar, e também quiser ajudar, puder ajudar na Feira do Amor, né, também, estaremos lá na Feira do Amor, no sábado e no domingo, também nos procurar, e a gente encaminha dentro da casa, viu, aqueles que quiserem trabalhar um pouquinho mais. Perfeito. Pensando também em toda essa dinâmica que a semana propicia, né, das ações, das conversas, o Waldir aqui coloca uma coisa também interessante, que é a questão do encontro, né, das pessoas se reunirem, e da discussão, às vezes ela não fica só com o palestrante, né, mas as pessoas que saem depois da palestra, com aquela ideia, e isso repercute na rotina. É, sempre repercute, porque a pessoa participa lá, e às vezes uma coisa interessante, né, os palestrantes também, eles deixam muito isso, se a pessoa, às vezes a pessoa não tem coragem, mas ela pode também perguntar para o palestrante no decorrer da explanação dele, né, porque isso é uma coisa que é muito, assim, eu acho próprio em doutrina espírita, porque você não tem uma pessoa falando uma verdade e que você aceita. Eles põem, né, a todo aquele esclarecimento, mas você pode interagir também junto, mas pode falar com o palestrante após, depois vai para casa, né, com aquele assunto, ou às vezes muitas coisas que eu ouviu ali, com a tamanha clareza, leva para casa, leva no comentário com outra pessoa, enfim, a doutrina espírita, Luciano, ela é um mundo, né, e cada vez, e quanto mais você adentra pelo conhecimento, mais conhecimento você abre para adquirir. Então, ele não é um conhecimento fechado, você chega ali, você é aquilo, a resposta é aquilo e está pronta. Quanto mais você adentra no conhecimento espírita, você vê que tem um outro mundo para conhecimento, para ser aberto, para ser discutido, enfim, e a outra coisa que eu vejo nos ensinamentos de Jesus, né, é que cada hora que você vê, você vai ver um ângulo do conhecimento quando você abre para a visão espiritual, o conhecimento de Jesus não é fechado mais, a cada passo que você dá, você volta e já vê um outro ângulo do conhecimento dele, daquele ensinamento passa, né, aí você diz, isso eu faço muito, acontece comigo, mas estava ali, eu não tinha visto essa palavra, abriu outro mundo de conhecimento para mim, outro mundo de reflexão, então, os ensinamentos de Jesus são inesgotáveis, é tão profundo o conhecimento dele, que nós vamos levar muitas existências ainda estudando e não vamos ter conseguido compreender no todo ainda. Perfeito, Betinho, eu quero agradecer sempre o carinho a presença aqui com a gente, deixar o programa à disposição, tenho certeza que a semana vai ser novamente extremamente rica para todos os participantes e deixar sempre o espaço reservado aqui para a gente falar desse e de outros trabalhos realizados por vocês. Eu que agradeço muito, viu Luciana, esse momento que vocês sempre nos propiciam, agradeço aí as pessoas, todas também que assistem, que participam e que nos ajudam muito, porque nós somos muito gratos a todas as pessoas que estão se juntando e ajudando aí nessa caminhada. Então, muito obrigado mesmo por esse espaço que nos abrem, né, aqui, para que a gente possa trazer as informações e divulgar o nosso trabalho. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, você pode sempre interagir com a gente no programa, né, que é sempre exibido após o Fique Sabendo. e lembramos que agora a emissora está no canal 45.1 da TV Digital e pedimos a todos que compartilhem essa informação com os familiares, com os amigos, que é necessário fazer uma nova busca de canais para a sintonia no 45.1, né, com uma qualidade melhor de sinal e de distribuição para a cidade e região. Vocês ficam na companhia da TV Brasil e nós voltamos amanhã com mais um Educador Entrevista. Legenda Adriana Zanotto